O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nem se querem o centavo Nas duas negas me chamam de boss E aceitável Aparente já tem o seu fardo de cash Chega o nega do investe Não desperdi já atrás do cash Chega o craxo nega go Hey Uh Opa na mina, se vi todos O que é isso? Eu nunca vi Eu nunca me estresse Quer fazer valer o nome Eu não me chamam de boss Quero fazer valer esse nome Quero motis Quero motis Quero motis Quero VVS VVS do pescoço Chega o corpo Que a ex Quero ser minha next Só estresse O que? Chega as vestes que eu uso Eu não tenho minha nhoga Nem tenho use Nem jovens me chamam de boss Chega as pitas seguindo o resto Uma nega Quero meu ganho Se não são minhas nem ela Se não são minhas nem ganha Ei 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 Eu não nombreux Mais Que fazê valer o nome É rua me chama de bosque Que fazê-lo valer o chino Quer mochir, quer mochir Ah, é, 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 é Quero de tacar E vi a tua chus Ah, chegou o que E a ex quer ser minha next Sagem stress, ok Nego, nego, nego They grow, they grow